Que tal um planejamento semanal pra espera aí do Natal? Ideias e sugestões pra que você construa com as crianças elementos que vão aí fazer parte da sua sala, da sua escola, que as crianças vão poder levar pra casa. Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! Convite especial! Que tal participar comigo e com professores do Brasil inteiro, até mesmo do exterior, de um mini curso totalmente gratuito com certificado, sorteios especiais, bora lá? Planejamento prático! Então já acesse o link aqui, se inscreva e entre pro grupo de WhatsApp. Precisa estar no grupo de WhatsApp oficial planejamento prático, ok? Pra receber os links, os materiais e o link do certificado. Tem que estar no grupo. Ok? Então eu espero vocês lá no nosso grupo oficial. Quero também deixar aqui, tem aqui, olha, na descrição, meu contato. Me chame para estar aí na sua cidade. Estamos com a agenda aberta 2022. Bora lá! Palestras, formações, cursos e minicursos. Acesse aqui que faremos questão de estar aí juntinho a você. Tanto no presencial quanto no virtual. Então já acesse e entre em contato. Agora vamos para o nosso planejamento. Vocês podem aí fazer as atividades, como eu vou colocar aqui, uma por dia. ou dependendo da sua turminha, do seu espaço, organizar na sala os cantinhos, colocar todas essas atividades. E as crianças em pequenos grupos vão decidir quais das oficinas elas vão fazer. Então você pode deixar organizadas essas oficinas a semana inteira. E eles vão passando por essas oficinas. Então no final da semana todas as crianças fizeram, né? São cinco oficinas, cinco cantinhos. Todas elas participaram ali no decorrer, ok? A primeira aí, a primeira dica, na segunda-feira, a gente sempre vem com o levantamento dos conhecimentos prévios das crianças a respeito desse assunto. É Natal, a gente vai organizar a nossa sala. Ontem a gente estava tendo um encontro do PPP, né? Do meu curso PPP na Prática. Quem não conhece, tem aqui na descrição esse curso. Voltado para o diretor, para o coordenador, professor interessado na direção e uma professora que participa muito, uma graça de professora, ela falou Olha, minha sala não tem, né? No início do ano ela não tem nada. Sempre quando a gente vai trabalhar um tema, ela não tem nada. E a gente vai construindo junto às crianças. Então a ideia aqui é que os enfeites dessa sala sejam construídos junto com as crianças. Tanto os enfeites, como a gente vai trazer também a construção de brinquedos para que as crianças levem para casa, ok? Então bora lá. A primeira ideia aqui, a gente vai trazer esses levantamentos dos conhecimentos prévios. O eu, o outro, o nós. O que elas sabem a respeito do Natal? Qual é a cultura da família? Para a gente poder respeitar isso, né? Qual a cultura da família a respeito do Natal? Quais os elementos, os símbolos? O que a gente pode trazer aqui? E como a gente sempre tem aí o Papai Noel, a gente vai trazer aqui a construção de Papai Noel. Bora lá comigo? Eu vou trazer aqui então um Papai Noel, que ele pode virar o mascote da turma, sabe? Aquele Papai Noel que vai acompanhar o mês. Você pode até colocar, construir ele junto com as crianças e ele pode ir para casa, junto com o diário, o diário de viagem desse Papai Noel. O que as crianças vão fazer com ele? Como que as crianças vão cuidar? Ele vai participar da rotina da família? Então como que a gente vai construir esse Papai Noel? Aqui, gente, eu trouxe o quê? Um bode do Francisco. Sabe aqueles, o mijãozinho, o bode? Tem um casaquinho aqui embaixo que a gente colocou primeiro. As crianças podem vestir esse Papai Noel. Será que alguém tem aí que possa doar para a escola? Esse aqui era do Francisco quando ele era bebê. Olha, né? Tem até, eu gosto muito desse bode, faz parte aí. Tem uma ovelhinha aqui no bumbumzinho. Que criança que tem um bode que possa, né? E aqui eu enchi do quê? De plumante. Mas pode também colocar retalhos de tecido. Eu gosto muito de trabalhar com tecido. Tem uma fábrica de uniformes e eles sempre doavam para a gente retalhos. Então dá para colocar retalho. Aqui eu coloquei uma meinha. Aqui uma luvinha. O bode. Para a cabecinha do Papai Noel, eu vou usar o feltro. Então eu recortei aqui. Dá até para a gente trabalhar essa questão das formas com as crianças, né? A nossa cabeça. Qual a forma aí? Então, nesse nosso planejamento, o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Porque a gente vai trazer aí das crianças o que elas gostam. Nesse levantamento dos conhecimentos prévios. Traços, sons, cores e formas. E aí, vai precisar da ajuda de um adulto, é claro. O adulto é que vai fazer a costura. Já dá até para ou levar costuradinho com as crianças. Ou costurar junto com elas, até para que elas vejam, né? Eu vou costurar aqui esse meu círculo para a cabeça. Costura feita. Então, são dois círculos para a cabeça. Para a barbinha do Papai Noel, eu recortei aqui, olha, retângulos. De um centímetro, um dedo aqui, tá? Retângulos. Um dedo e até um palmo também, fechadinho assim. Já trabalha a medida com as crianças, né? Que tudo pode ser medido. Então, um palmo da professora, um dedo da professora, retângulos para a barbinha. Eu recortei 20 retângulos. Então, olha as formas que forte aqui, né? Às vezes, os professores me perguntam, como é que a gente pode trabalhar as formas? Construção de brinquedos, gente. Construção de enfeites aí para a sala, de bonecos. Então, tá aqui. Tem muitos professores que falam também, ah, eu não tenho como trazer fantoche. Olha, gente. Um quadrado para o narizinho, ok? Então, a gente tem um quadrado para o narizinho de quatro dedos aí, ó. Quatro dedos de cada lado. Medidas. Posso envolver as medidas usando o corpo. Depois a gente vai para a régua, né? Então, círculo, quadrado, retângulo. E bora lá agora encher essa minha cabeça. Eu vou encher essa minha cabeça de plumante. Mas dá para fazer com algodão, com retalho, o que você tiver aí. O plumante também, ele não é tão caro e rende bastante, viu, gente? E fica tão fofinho, né? Ou até pergunte para as crianças se eles já usaram esse plumante. Às vezes, muitas têm em casa, tá? Então, eu coloquei aqui. Fica bonito, bem fofinho. Mas eu também não... Às vezes, eu coloco pouco e fica tão gostoso. Eu sou meio econômica nessas coisas. Ó, tirei a medida aqui, deu certinho, para que depois a gente coloque, ok? E aí, eu vou para o meu rostinho. O meu rostinho, eu vou colocar primeiro o narizinho. Vou colocar um plumante aqui. O meu rostinho, eu vou colocar primeiro o narizinho. Vou trazer uma bolinha de plumante. Gente, é bom fazer o narizinho primeiro, porque aí, o que que acontece? Eu tenho a ideia da barbinha, né? De onde eu vou colocar. Ó, eu coloquei aqui o plumante e puxei todas as pontinhas. Samanta, eu posso fazer no círculo? Pode? Melhor ainda. Eu trouxe o quadrado só para a gente trazer para as crianças. As figuras, as formas geométricas. Juntei bem, ok? Juntei todas as pontinhas aqui e vou costurar. Me conta aqui nos comentários se você gosta de trazer os tecidos para as experiências, para as propostas. Como que você faz? Ah, eu gosto de tecido, gente, trazer tecido para as crianças. Dá uma, né, uma apertadinha aí no narizinho para você colocar aqui. Eu vou colocar com cola quente, tá? Mas você pode costurar também, sem problema. Aqui a barbinha, o que que a gente vai fazer? Primeiro eu vou começar pelo bigode. Então, colei as duas partes, coloco a cola quente e vou colocando embaixo do narizinho dele aqui. Cuidado com a cola quente junto às crianças, né? Expliquem para elas aí que é perigoso. Então, nessa oficina vai ter um adulto participando junto às crianças. Enquanto o adulto vai colando, as crianças podem ir enchendo a roupinha. Conforme o adulto for colando, a criança pode ir enchendo a roupinha ali. Finalizamos aqui a cabecinha do nosso Papai Noel. E aí, você pode colocar aqui, né? Você pode colar, colocar um suporte para que a cabecinha fique um pouquinho mais durinha, ok? Cola aqui a sua cabeça do Papai Noel ou costura e ele tá aqui, olha, tá pronto. O nosso Papai Noel, o nosso mascote da nossa sala. E tá até de pijaminha, porque como o Natal ainda não chegou, ele tá descansando para a chegada do Natal. Né, Papai Noel? Muito obrigado, Samanta, por ter me trazido aqui. Eu quero é curtir com as crianças enquanto o Natal não chega. E quem sabe aí, né, participar de alguma festinha, participar da rotina de alguma casa. Eu tenho, eu posso ir aí até você com o meu diário de viagem. Ah, Papai Noel, você quer conhecer as casas das crianças? Isso mesmo, quero estar juntinho a elas. Amo as crianças, amo as famílias. Quero participar aí dessa rotina. E yes! Então, esse Papai Noel pode ir para as casas, borrifa um álcool no Papai Noel, né? Dá uma borrifada de álcool aí, higieniza bem certinho e manda para as casas aí, junto com um caderninho. As crianças podem fazer o desenho de como foi a rotina desse Papai Noel nas casas. Ai, muito obrigada, Papai Noel. Então, tá aqui o nosso Papai Noel. Ele também pode, gente, ser feito assim. Olha, eu fiz aqui com lã. Sabe quando você vai fazer o pompom? Então, aqui é lã, ó. Só que eu não recortei para virar pompom, tá? Então, aqui tem a lã. Daí, eu coloquei uma fitinha atrás que dá para enfeitar a árvore de Natal. Se, de repente, na sua escola tem uma árvore aí, dá para colocar de enfeite. Esse daqui, gente, eu fiz com as meninas. Olha só! É para colocar na porta. Aqui nós recortamos, né, o tecido vermelho, costuramos e fizemos aqui esse Papai Noel. Segue o mesmo modelo que esse outro, que nós fizemos a barbinha aqui de feltro. Dá para fazer com malha também, ok? Se você tiver aí uma malharia próxima a você, eles fazem a doação de retalhos de malha. E você faz a barbinha do Papai Noel de malha. Vocês gostaram? Trouxemos as roupinhas das crianças, né? Até a fraldinha aqui, aquele de limpar a boquinha, para fazer a toquinha desse nosso Papai Noel. Ok! Bora para a próxima atividade, então? Olha só! Na terça-feira, que tal, na terça-feira aí, uma árvore de Natal com os elementos das crianças? Nós fizemos essa árvore nesse vídeo aqui, ó, desse card. Eu vou fazer um pouco dela aqui, só para vocês verem. É muito simples, muito fácil. Para essa nossa árvore, nós vamos utilizar aí um papel dobradouro, um papel cartão, o que você tiver. Vamos colocar aí essa base, passa a fita. Vou pegar a fita crepe aqui, olha só. Vamos passar a fita na base aqui. Aqui a gente vai trabalhar muito com os papéis e fita crepe, ok? Esse dá para construir com as crianças, eles amam. Vamos fazer uma árvore de Natal para a nossa sala, né? E dá até para elas fazerem em casa, com as famílias, uma árvore de Natal. Hein, Francisco? Tá chegando o Natal. Eu amo enfeites de Natal. Quem aí gosta? Você gosta? Me conta aí nos comentários. Aí eu venho aqui nesse triângulo aqui, olha. Vou tirar um triângulo daqui. E aqui um outro triângulo. Fica parecendo. Será que fica parecendo, Francisco? Vocês vão tirando as pontas aí. O que fica... Francisco. Fica parecendo, gente, um chapéu. Tá? Vamos tirar daqui. Aqui. Então, pronto, meu. A base da minha árvore. Convida as crianças aí para fazer as bolinhas de fita crepe. Aí aqui, olha. Eu vou colocar aqui as bolinhas de fita crepe. Pode fazer de durex também, porque às vezes a fita, ela não cola, né, gente? Ela tem... Tem fita que... Que não cola. Vou colocar aqui. Deixa aí uma música tocando. Música clássica. É tão gostoso. E parece que tem a carinha do Natal, né? E o que a gente vai fazer aqui? Colocar as bolinhas. Sabe aquelas bolinhas de piscina de bolinha? Então, vamos colocando as bolinhas aqui. Eu não preciso ficar para as crianças falando muito sobre as cores, né? Mas como que elas aprendem as cores envolvidas em experiências onde as cores estejam presentes. Então, aqui eu posso falando, né? Vamos intercalar as cores. Olha, me passa uma bolinha verde. Vamos colocar aqui. O que vocês acham? Que cor que fica bacana? E aí, gente, olha só. A gente vai colocando as bolinhas na nossa árvore. Posso. Eu não vou montar ela inteira. Até porque nós a montamos aí no vídeo do ano passado. E eu posso colocar... Samanta, não para com a fita crepe. Posso colar com cola quente? Pode. Tome cuidado com a cola quente. Eu já me machuquei aqui. E aí, no final aqui da nossa árvore, eu posso trazer um elemento. Um bichinho, um Papai Noel. Aqui eu trouxe, então, os elementos das crianças, né? Bolinha. O que mais elas querem colocar aí nessa árvore de Natal? Então, vai ficar uma árvore de Natal com as preferências das crianças. Envolve muito traços, sons, cores e formas, né? A forma da árvore, as cores das bolas. E o eu, o outro e o nós. Vamos para a próxima? Ah, e a próxima é muito gostosa, gente. Vai fazer aí esse, eles vão poder levar para casa. Nessa oficina, nessa atividade, as crianças vão poder confeccionar e levar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto